Dê o papo ele mano, tranquilo! Tranquilo! Cara de cachorro, o que esses dentes são de cachorro ele mano? Pegou a moto e enfiou na maquina de lavar vei Ô ô ô, que que é irmano? Caiu lia? Deixa eu te dar um papo ele mano É, Logime ira estar aí irmano? Tá o culpado vei, felizmente Tá, tá fazendo os rolos aí. Os rolos? Fala com ele, irmão. Ele tá lá no Brasil. Mas ele tem nenhum assunto comigo, irmão. Fala com ele que ele sabe. Daqui a pouco ele veio, daqui uma meia hora. Dar um toque no celular, no rádio dele, irmão. Tá fazendo um bagulho periculoso. Periculoso, irmão? Tranquilo. Exatamente, não dá pra chamar não, realmente. E o servo, por que você tá com esses dentes de cachorros aí, mano? Ah, mano, pra meter medo nos vagabundos que entram aí. Ah, meteram medo. Em castellano ou espanholista, irmão. Abra comigo, abra. Já estou e abrando, irmão. Já estou e abrando, irmão. Isso é coisa de tua cabeça. Isso é coisa de tua cabeça. Isso é coisa de tua cabeça. Tranquilo, tranquilo. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Brasil! Começando mais o vídeo. Já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Estamos aqui por quê, mano? Tem que ir lá desmolar que é negócio só pra Clara, tá ligado? Só vou desenrolar isso aí e a gente vai fazer outras coisas, tá ligado? Pô, deixa no início do vídeo se vocês querem que eu continue com aquele RP ou não. Porque eu coloco aqui no vídeo que vocês querem ver, tá ligado? Eu continuo ou não com esse RP aí, tá ligado? Vocês entenderam o RP que eu tô falando, né? Senão a gente vai continuar igual eu tava no início, tá ligado? Só dando de doido mesmo. Tranquilão, tranquilão. Eu não sei se vocês querem que eu vá pra vida do crime ou não também no vídeo. Dá um... Dá uma comentada aqui no vídeo agora, tá ligado? Dá uma comentada aí se quer que eu mantenho fora do crime, essas paradas. Dá a sua opinião aí, tranquilão. Ué? Ué? A polícia veio pra cá? É de Paraguaia. Ah, sim. Ah... Olha aí, irmão. Olha o mamô, irmão. Olha o mamô, irmão. Olha o mamô. Que isso? Que isso? Ah, volta aí, volta aí, volta aí. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, carai. Vai lá, carai. Vai lá, carai. Vai, pô. Vai, liga sirene, liga sirene, carai. Viou, 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 viou. Carai, doidão. Tem que ver o coelho aí, ô, cabeça de ovo do carai. Vê aí. A boca, ô, menor cachumba. Ô, canta, ô, canta a música do Poz aí, na moral, só pra ver o negócio. Na ver, o caos menor te acerta, só um soldado bom de guerra que te mire e não te erra. Carai. Carai, vai, 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 continua, continua. Só uma casão na favela, com vários cento de reserva, onde entrar cê leva. Leva lá no doce, que nem a doce é só papum, e os alemão aqui, né? E aí, menor. Carai, aí sim. E aí, irmão. Seu trouxa. Como é que tá, menor? Menor, vai numa missão pra mim ali, menor. Que tal? Que que é? Que que é missão, caralho? Meu irmão, vai resgatar os mano que tá lá na rocha ali. Resgatar os cara? Vai ficar me devendo um se eu fizer isso aí. Pô, que é isso? Vambora, vambora, mano. Por que que eu vou fazer essa missão pra ele, de resgatar o cara? Porque eles vão me dever uma, e o que que eu vou fazer, ó? Vai vir gente aí, e ele vai passar de boa, tá ligado? Aí, ó. Ela tá fazendo a missão pra que ela trouxe do carai, velho. Bora, carai, bora, carai, bora, carai. Bora, carai. Bora, carai. Vambora. 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 Ah, não, velho. Não acredito nisso. Vambora, 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 carai. Fora de mim nessa arma, seu arrombado. É fuga, pai. É fuga, vambora, vambora. Que fuga do carai, tu, velho. O cara parece que tá dentro da caixa de sapato falando, velho. Vai que eu vou dar um plato, pai. Vai que eu vou dar um plato. Calma. Não, faz isso não, arrombado. A moto corre isso aqui, 100 por hora, velho. Ah, para. Olha essa baita moto aqui. Meu Deus do céu, mas que que eu tô fazendo, mano? Calma, pelo menos a mina vai ganhar uma paradinha lá. Porque eu ajudei, tá ligado? Eu quero, calma. Aí, ó, entregue, irmão. Entregue, irmão. Aí, ó. Resgatado, tá ligado? É nóis, é nóis, é nóis, carai. Tá ligado que isso aqui não é de graça, não, né? Tá ligado, né? Tudo certo. Que que aquilo ali, doidão? Olha como é que vem a pose do Roda. Se eu te dar um passo, se você me ajudar aí na parada, carai. Vou ficar devendo uma, tá ligado, tio? Aí, calma. Não é assim não, pô. Calma, calma. A parada é o seguinte. Tá saindo com essa mina aí, tá ligado? Eu queria saber se você não consegue adiantar um passaporte? Beleza. Mas tipo assim... Um 0800 não, pra nós? Tá ligado, tá ligado? Pô, pô, dá essa moral, velho, velho. Dá essa moral, pô. 0800? Eu já faço de graça com as telhas. Você faz aí pra ela, Tom? Tom faz o seguinte. O nome dela é Clara, tá ligado? Clara. Ela vai chegar, é... Eu faço assim, ó. Vai lá, vai lá. Carvalho. É... E aí? Que parada é essa aí, poço do rosto? E aí? Que parada é essa aí, carai? Esse poço do rosto é de doido, velho. Vou botar a dararica aí, ó. Tá uma arica, essa arrombada aí. Vou botar tranquilo então. Eu vou avisar ela, aí ela vem e faz a parada aí. Eu não sei se eu vou botar aí, tá ligado? Mas aí... E aí, poço do rosto? Que que é? Que que é isso? Ó, tá tendo recrutamento, carai? Uma pessoa especial. Você deve ser assim. Toma cuidado, hein. Toma cuidado, hein. Toma cuidado, hein, meu. Toma cuidado, hein, meu. Toma cuidado com o que, ô, poço do rosto. Cuidei bem, cuidei bem de Clara, hein. Essa dona é de doido, hein, poço. Só arrombado do carai. Olá, moça. Qual que é o seu nome? Olá. Luna? É novo aqui? Minha irmã nem é Marcateu, só se ele tira o gol. É sua irmã? Sim. Não, porra, não, porra. Tô de olho em outra pessoa. Que esse arrombado aqui, aparentemente, já sabe quem é, tá ligado? Tá dando a de doido aí, ó. É, cara. Carai, dá de doido, arrombado. Tá claro, o carvalho eu conheço bem, é. É, você conhece seu arrombado do carai. Tu é do que eu, meu irmão. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Valeu, valeu, meu irmão. Valeu aí, irmão. Porra, vai dar pra ajuda aí, hein, carai. Acho que ele veio aqui só por isso, meu trouxa. Não, não é isso não, po. Pô, é muito aleatória a situação que aconteceu aí, tá ligado? Vai esposso do rodo, demônio. Eu tenho que ir pra lá. Carai. E outra. Que isso, seu arrombado do carai? Eu vou te pegar, seu trouxa. Mano, que desgraçado, velho. Eu vou matar ele depois, mano. Esse arrombado, velho. Carai. Ih, carai. Olha a Blitz aqui, hein. Olha a Blitz, tiozão. Olha a Blitz na favela, filho. Na favela onde eu nasci. É. E poder... Cadê o capacete? Cadê o capacete? Olha aqui minha cabeça. Minha cabeça já é uma. Cadê o capacete? Cadê o capacete? Não tem capacete do meu tamanho. Eu já procurei. É, gravante. Vai, velho. Você sabe. Você sabe que não tem. Vai, vai logo. Bom trabalho, bom trabalho. A comunidade tá tranquila? Não sei. Pode entrar ou tá bloqueado? Não tô entendendo. Dá minha volta. Pode seguir lá, menor. Pode seguir lá, vai lá. Ué, dá minha volta ou pode seguir? Dá minha volta. Dá minha volta. Por aqui você não passa não. Dá minha volta. Tá tranquilo, tá tranquilo, pô. É nóis então, pô. É isso aí, né? Tá bloqueando... Tá bloqueando a pessoa, tá ligado? Oi? Vai, Gramo, Gramo. Pelo amor de Deus. Tá podendo não. Tá podendo passar não? Olha só quem tá aí. Tá podendo. Vai, vai, vai. Tá podendo não. Calma aí, calma aí. Quer falar com você, tá? Tá, tá. Bom trabalho aí, irmão. Bom trabalho. Fica pau. Olha quem tá aqui, velho. A trouxa que sumiu do nada. Vamos ver porque ela sumiu. Vamos ver porque ela sumiu. Calma. Por que você sumiu? Basicamente trabalho, né? Trabalho chama. Trabalho é isso, né? Não dá um oi. Não fala mais nada, né? Ué, ué. Vocês estão todos estranhos. Eu não. Não é. Não pode mudar, né? Mas aí eu te dei o toque lá. Você nunca mais respondeu, caralho. É porque eu também vi aqui que alguém tá ocupado, entendeu? Ah, tá. Você viu aí alguma coisa, né? É, no Instagram, né? Exato, exato, entendeu? A gente empolou já, já viu ela? Essa aí? Já conheci já. Qual? Como assim qual? Tem mais de uma? Não, qual da foto aqui? Eu não sei qual que você tá falando. Uma que tem em cabelo azul. É, essa aí. Essa aí a gente empolou pra caralho, velho. Que que ela é sua? Já tô namorando? É isso mesmo? Hum, não sei, não sei, não sei. Ah, como assim você não sabe? Ah, porque a gente tinha um pacto aí de não, tá ligado? Não namorar. Só ficar. Pacto. É, entendeu? Ela também é o negócio de só ficar, mas tá estranho o negócio, tá? Ué, como assim? Tá indo pro outro lado, mas... Tá indo pro outro lado? Por parte de quem? Aí, então. Sei. Eu não sei. Nossa, que confusão, viu? É, uma confusãozinha aí. Depois tem que resolver isso, entendeu? Você sabe guardar um segredo? Sei. Fala. Essa aí ela atira pra tudo que é lado, viu, menor? Eu sei disso, pô. Então, né? Você não sabe como é que eu conheci ela, então. Mas tá de boa. Eu não vou nem se lembrar, viu? Entendi. Aí eu só vi ela uma vez lá no posto e... É, ela atira pra tudo que é lado. Tudo que é lado. Entendi. Então ela tentou ir pra cima de você também? É. Entendi, entendi, entendi. Tem outra coisa. Aquela velha lá da favela falou que você tá morando ali. Quando que ela falou isso? Ela falou, ah, tá com saudade? Não, pô. Que ela não respondeu, pá. Ah, entendi. Então tá com saudade. É isso. Sou o melhor P1 que tem aí de moto. Tem um cabelo pra amortecer, né? É, parece um capacete. É melhor você mudar o visual só. Beleza. Some e já volta pra queira me zoar. É isso. Tá bom. Não, só tô dando umas dicas. Entendi, entendi. Tô dando umas dicas. Então tá tranquilo, então. Mas tá bem? Com alguns problemas na cabeça e... É, você falou que tava com problema e... Nada ainda? Resolveu nada? É, a gente resolveu. Eu e o John a gente terminou. Ah, terminou. Solteira de volta assim. É. Se quiser subir foi esse. Tá tudo bem? Não, não. É que eu vi um pássaro ali, passando ali. Ah, entendi. Eu tava chamando o pássaro ali. Mas você fez o certo. Tá certo. Eu fiz o certo? Por que que você achou? Eu acho que você fez o certo, entendeu? Eu só acho só. Agora se não tá melhor aí, ó. Não tá melhor? É, tô melhor, tô melhor. Tô vendo que você tava sorrindo agora. É, tô vendo. É, a vida tá um pouco mais leve agora. Aí, ó. Então não tem como ter ficado ruim, não. E até reencontrei, né? Aí, ó. Aí, ó. Exatamente, ó. Mas você vai aparecer mais lá na favela ou muito ocupado ainda? Deve voltar a aparecer, sim. Deve voltar a aparecer. Deve voltar a aparecer. Vou te falar aqui. Tu mora aqui nessa comunidade. Não mora? Eu moro. Eu vou te falar pra você passar um recado pra eles. Tá. Que da próxima vez que a gente veio aqui comprar peça ou algo do tipo aqui relacionado ao EB. E eles ficaram apontando pro exército brasileiro, a gente vai tacar fogo nem tudo nessa desgraça aí. Tranquilo. Vou passar esse recado pra eles. Passa o recado pra eles. Paz na terra. Paz na terra. Paz no espírito. Calma, calma. É paz. Paz. Você tá falando com a pessoa errada, mas tá bom. Não. É paz. É paz. É nóis, Sanjerinha. Agora é outra ligação. Que que é isso? Eu solto a The Market agora? Coema, camarada. Dá o papo. Pô, véi. Ah. Tô... Tá ligado, véi? Tô passando muito mal esses dias, irmão. Não sei o que que tá acontecendo. Mas agora eu tô 100%. Você deve tá com caganeira, carai. Pra tá com caganeira, a gente tem que comer alguma coisa. Turu. 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 Ô. Como é que tá? Adivinha que tá na minha frente aqui. Ó, vou te dar uma dica. É... Eu poderia ir com ela pra pegar você, mas o carro dela só cabe duas pessoas, como sempre. Ué, você tá com uma cara de dedão. Como assim? É ela mesmo. Aí, carai. Tá bem nois. Ah, onde você tá? Eu tô perto da Fagã, mas eu tô a pé. Calma. Vou passar aí, então. Fala a cara de 50 anos. Ué, você tá metendo lá aqui, mano. E essa motinha aí, meu camarada? É, carai. Ó, essa motinha bebe mais do que os pingustos de ficar debaixo da ponte, velho. Meu Deus. Tá pegando bronzeada? Que que é? Que que é? Que que é isso? Não, não, não. Eu tava percebendo, tá ligado? Que a vida é mais do que a gente pensa, tá ligado? E quanto mais a gente pensa, mais a gente vê que a vida não vale nada. Quando você perceber, vai ser muito tarde, mano. Pode ser. Ô, Zé, eu não sei nem o que que eu tô falando, Zé. Tá pra bêbado, carai, cara. Tô entendendo nada, carai. Ô, nada, mano. Ô, Bill, ô, Bill. Só vou te falar uma coisa, Bill. Não foi uma vez, não. Foi sete, tá? Pode crer, pode crer, pode crer. Ele tá falando de um bagulho só pros menor. É só o menor que entende. Só o menor que entende. Ô, Bill, será que eu faço ela entender esse negócio do sete? Tenta aí, mano. Vamo ver, vamo ver. Um, nós foi dois. E aí? Não, mentira. Sete? Sete? Mano, tá dando um show aí, hein? De acordo com a escala lista aí. De acordo com esse dedo aí, eu tô em alta, eu tô em alta. Mano, eu tô em alta, velho. Sete? Exatamente. E você ainda tava pensando isso aí? Entendi. Você gosta de jogo de aposta? Gosto, gosto. Aposta no nosso amor, então. Tá boa, velho! Ainda mais que ela gosta de ficar perto de idoso ainda. Entendi, viu, Menal? Entendi, viu, Menal? Cara, o que que parada é isso aqui? Olha só um negócio de rastreador ali, velho. Olha só um negócio de rastreador ali, velho. Olha só um negócio de preso. Isso aí é isso, mano. Tá com aquele negócio de rastreador de cadeia, caralho. Na perna. Isso aqui é da Prada. É da Prada. É da Prada. Deixa eu ver. É da KD isso daí, caralho. A Polícia Civil vai entender o que ele tá fazendo lá, lá, lá. Vai no passinho do Romano. Vai no passinho do Romano. Vai, 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 vai. Olha, meus camaradas. Aqui é o crime, porra. É o quê? É o quê, meu irmão? Toma. Tu não grita, não, velho. Ele ouviu, Zé. Ele ouviu, ele quase voltou, velho. Ele ouviu, ele quase voltou, velho. Dá um papo, pose do Roto do Chile. Dá um papo. Qual é pose do Roto corintiano? É multiverso, tá ligado, velho? Tá embassando com o cara, porra. Tá embassando o quê, ó? Orelhinha de gatinha do caralho. Dá um papo. Ah, tu quer falar o quê, ô? Ai, chumba, porra. Cadê? Pelo menos na sua cabeça, hein, caralho? Deixa eu te dar um papo aqui, ô trouxa. Olha aí, ô trouxa. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Fala aí. Ah, tá foda, velho. Ah, não, ele ficou puto, velho. Tá lá na bicuda aquele trouxa. Calma, calma. Ô, não, sem zoeira, sem zoeira, sem zoeira, sem zoeira. Feira! Tá roubado do caralho, velho. O cara do E.B. falou que se vocês ficarem apontando na armada pra baixo de novo, quando eles for comprar a peste, vocês vão entrar aqui e vão matar vocês todos. A polícia é doido aí, cara. É quem tava pro trama pescando. Ele falou que alguém tava aí em cima de AK apontando pra eles. Ele falou isso aí, tá ligado? Gente, tá mandando a visão mesmo. Como é que vem? Como é que vem as chuchuca? Chuchuca! Vem aqui pro seu tigrão aqui, ó. Seu tigrão, ó. Ah, tá foda, mano? Eu sei. Tá passando em jogador caro, porra. Agora, mas chegou com o recado aí e vai falar pra vocês dois aí, mano. A parada é o seguinte. O exército falou que vai invadir aqui hoje, vai matar vocês tudo e o caminho do Brasil vai virar tapete. Quem quer, Zé? Tete, tete, tete. Tete, tete. Tete, tete, tete. Olha, assim. Olha, pra trás, pra trás, vamos pra trás. O cara vai invadir. Vai fazer você de danada, seu trouxa do caralho. Fica de doido aí, vai. A gente só viu 70 caras deles lá, tudo de fuzil. Vai ficar puto de regaço. Regaço pra caralho aquilo ali. Quebra o cara todo, mano. É pior que uma porretada. Bom dia, bom dia, hein. Deixa eu te falar, eu já arrumei aquele negócio pra você lá, hein. É só você chegar lá, no local lá, e falar teu nome lá, que aí já vão descolar pra você lá o negócio. Você sabe o que é, né. Tchau, tchau, beijo. E esses beijo, beijo aí, truta. Então, mano, tá estranho esse negócio, tá ligado? Oi, irmão, se beijou mesmo, na moral. Porra, foi pouco não. E a mina tá da hora, como é que ela tá aí, mano, na situação? Gente boa, mano, tem que apresentar, né, você nunca viu uma rombada. Mano, sabe o que que pega, Zé? Tá começando a se apaixonar, tá ligado? É, isso é errado, isso é errado. Isso é perigoso pra caralho, tá ligado? Tem que cortar isso, tem que cortar isso, mano, tem que ver isso aí. Então, truta, você tem que ocupar a sua cabeça, tá ligado? Com que, com que? Com que que a gente ia fazer, então? Coimão, só não pode pegar micose. Eu não tô torcendo pra você cair. Eu não tô torcendo pra você cair. Eu não tô torcendo pra você cair. Tosseu o pau ralar inteiro no banheiro. Caralho, velho. Como é que você tava fazendo aí em cima, tio? Isso aqui é mula. Você meteu o nome. Eu fui pichar, velho. Sem querer, sem querer. Sem querer, sem querer. Vem, 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 vem. Tem uma parede falsa, vem. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, o que aconteceu? Mano, a gente achou o local que a gente ficou, velho. Ué, mano, eu tô aqui dentro, velho. Me ajuda a sair. Não, não, não. Irmão, a porta tá trancada, velho. Como é que eu saio? Aí vem o lugar que eles batam ninões, irmão. É, caralho, olha aqui, ó. É aqui dentro. Eu tô vigiando aqui, irmão. Mano, tem uma parede falsa aí. Dá uma olhada pra você ver. Não faz isso, não. Se você entrar aqui... Mas não tem parede falsa. Faz o que? Aí, aí, aí. Tem aí, tem aí mesmo aí, ó. Pera aí. Entra aí, entra aí. Tô ouvindo. Tô ouvindo o quê? Tô ouvindo alguém. Tô ferrado. Tô ouvindo alguém. Tô ouvindo alguém. Meu Deus! Nossa, eu tô ferrado. Meu Deus, eu tô dentro da da água dos caras. Eu tenho que me esconder, eu tenho que me esconder. Fala um lugar pra me ficar. Ninguém vai me ver, ninguém vai me ver. De boa, de boa, calma. Ei. Alô. Não é seco não, pô. Eu tava sendo da moto lá na hora que eu fui falar, pô. Tem que falar rápido. É... Falou do passaporte. E eles já vão liberar, entendeu? Maravilha. É, eu falei... É o melhor que a encomenda, Renan. Eu falei que ia desenrolar, carai. Eu falei. Carai, tá valendo a pena esses beijos, porra. É, exatamente, carai. E agora eu só tenho um problema que eu tô preso num lugar aqui que eu não consigo sair. Me ferrei, me ferrei. Me ferrei. É, a gente foi de... Só tá eu, trouxa, tá lá do lado de fora. Eu não consigo sair, que a porta tá trancada. Ele não consegue te carregar, nada? Nada, nada. Ai, ele entrou, idiota. Ai, véi, você é doido demais, irmão. Puta que pariu, véi. Entrei por aí, não. Quer que eu peça ajuda pra alguém e chame alguém por aí? Entrei por aí, não. Calma aí, deixa eu ver. Ô, Bill, pra sair daqui, como é que a gente vai fazer? Tem algum jeito? Lá por cima, vambora. Tem como sair daqui? Tem, eu entrei lá por cima. Ah, então tá. Não tem como sair daqui, tá de boa, tá de boa. Calma. Qualquer coisa tu me liga. Tá tranquilo, tá tranquilo. Se quiser ir lá, pode ir lá. De boa? Tá, depois vou brotar lá. Fechou. Valeu, beijo, beijo. Que que é? Que que é? Mano, tá namorando, tá ligado? Calma, cara. É o seguinte, véi. Como é que sai daqui, carai? Trota, vem cá, ó. Sobe tudo, sobe tudo. Mano, foi aqui, tá ligado? Que os caras meteu um louco em nós, hein? Foi aqui, foi aqui. Cara, como que você achou, pá? Tem a parede falsa ali, carai. Tem que forçar aqui. Você tá achando que eu sou o que? Claro que eu sou mago, eu passo nesse buraquito aí? Não, Trota, eu vou puxar aqui. Ah, tá, tá. Vou puxar com força aqui, você passa. Vai, irmão. Tem que ser no três, hein? Um, dois, três. Vai, irmão. Vai. Eu vou cair. Não, Deus. Eu caí. Eu não tô fazendo nada. É que tinha um buraco ali, porra. Caí aqui direto. Aí. Cheguei, cheguei. Tem outro buraco no chão, calma. Posicionei, irmão. Vamos puxar. Vai, 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 vai. Um, dois, três. Tá doendo, vai. Meu Deus do céu. Agora deu ruim. Agora deu ruim demais, velho. Ele tá vendo a cidade lá embaixo. É isso, é isso, é isso. Tudo normal, tudo normal. Tudo na paz. Ih, olha você viu, olha você viu. Vamos pro crime. Meu Deus, vai dar ruim. Vamos tentar, vamos tentar, irmão. Vamos tentar, irmão. Vamos tentar, irmão. Vai, 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 vai. Tenta dentro da fuga. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Como que tenta, irmão? Nós tá noventa por hora. Vai dar ruim demais, velho. Boa, boa, boa. Vai, vai, cara. Tá noventa por hora. Nós erra o creme. Você tá empirando a moto, carai. Nossa, vai dar ruim demais. Mas ele não tá. Ele não tá atrás de nós. Eu acho que ele não tá interessado em nós. Tá não, tá não. Vou virar a esquerda aqui, ó. Aí novasa. Não tá atrás de nós, não. Peraí, irmão. Você vai quebrar minha moto arrombada. O que que esse cara tá vindo atrás de nós? Por que que o mano tá vindo atrás de nós? Ele tá entendendo. Ele não fala nada, né? Vamos indo, vamos embora. Vamos embora. Eu tava achando que é um bandido que roubou aquele cara ali, vai. Meu Deus, cara. Você é horroroso, velho. O que que nós tá fazendo? Eu não sei, cara. Que o cara não liga a sirene? Nem nada. O que que ele tá atrás de nós, irmão? O que que ele não tá... Não tá correndo de lá? Tem que tomar porrada, cê sabe. Eu acho que nós tô ajudando a treinar o policial, irmão. Vamos ajudar a treinar o policial, velho. Aqui, ó. Essa daqui, irmão. Essa daqui. A treinar o policial, velho. Meu Deus do céu, é muito bom, velho. Olha lá, olha lá. Onde vai? Vambora, vambora, vambora. Vambora. Me enferrando. Vai, vai, vai. Entra, 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 entra. Para de... Fuga, velho. Deu fogo da assistência civil. Deu fogo da assistência civil, cara. Vamos pra praça. Vamos pra praça, vamos pra praça. Calma, calma, calma. Tô travado aqui. Calma, caralho. É a melhor estátua. É a melhor estátua. Mano, isso aí é lindo, tá? Eu acho. Treinamento pros caras, tá ligado? Caralho, deu fuga nos caras ainda. Mano, como que a gente dá fuga a 10 por hora? Qual é a truta? Dá o papo arrombado. E aí, foi lá? O... Lá no... Coisa lá não deu tempo ainda. Mas você tá querendo ir lá? Ver o negócio lá? Se quiser tiver lá. Vou, vou, vou. Tô... Tava enchendo o posto aqui, agora tô suave. Ah, pode crer, pode crer. Entendeu? Tô mexendo com esse posto mesmo, né? É óbvio, caralho. Entendi. Tem que ter alguma coisa pra dar uma maquiada também, né? Ah, mas Deus corre, né? Pra acumular, limpar. Exato, exato, exato. Obrigado, né? Mas como é que funciona esse posto aí? O pessoal trabalha pra você, aí você vai ganhando as paradas? Que que é? Não vai é nada, porra. Tem que pegar o caminhão, pegar a gasolina e trazer pro posto. Eu mesmo. Ah, você que faz isso tudo ainda? Caralho. Caralho, mas não contrata ninguém pra fazer isso, não? Eu te falei que eu era trabalhadora, tu não botou fé? Que isso, hein? Tu acha que eu só vou preso, caralho? Não, 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 porra. Tô chegando na praça a pé, o Bel. É que eu tô só com uma pop-100 na garagem. Meu carro tá lá na favela. Nossa. Ué, bora, pô. Pop-100. Melhor do que a pé, esse cara. Tô chegando aí na praça, então. Tá de boa, tá de boa. Tchau, meu lindo. Beijo. Beijo. Que porra vida, então. Bora dar um rolê, bora dar um rolê, bora dar um rolê. Cara, que rolê, tiozão. De onde você tirou essa parada aí? Deixa eu dar um rolê, então. Cadê, cadê? Como é que sobe? Ih, tô mal encochado. Tô mal encochado. É isso, mano. Ih, que parada é essa, doido? Você comprou essa motinha? É ali na loja. Caralho. Caralho. Qual que é o teu nome, filho? Eu soube na moda do cara que eu não sei quem é. Meu nome é Cris, pô. Madrugada da mecânica. Pode ir. Ah, da mecânica. Meu mano, volta, volta pra praça, filho. Tô esperando a mina lá, caralho. A mina vai chegar lá. Aí sim. É. Caralho, porra. Vai chegar de moto na hora, vida. Que motinha é essa, cara? Mano, pega 150 por hora, véi. Sozinho dá 200. Que isso, doidão. Meu amigo, que que tá acontecendo nesse Instagram? Que que tá acontecendo aqui? São as minas mais lindas. Cheguei na praça. Que isso, que time, hein? Que time, doidão. Que time, que time. Meu amigo do céu, véi. Cadê sua moto? Minha moto? É. Tô esperando pra andar nela até hoje. Essa moto é pro dia certo, entendeu? Ah, já chegou metendo louco já. Não é aqui metendo louco. Não deve nem ter moto, menor. Tá metendo louco. Eu não tenho moto? Ah, nunca vi. Você vai ver, pô. Vai ver no dia certo, tá ligado? Calma, calma. Eu comprei um casarão lá na Groove. Ué, você tinha saído de lá, agora voltou de novo? Não, não. Eu vou ficar na favela. Mas é que lá vai ser meio que uma base escondida, tá ligado? Pode crer. Já dei a visão pros menor que quem passar do portão sem trocar ideia antes já é pra assentar a bala já. Aí sim, hein. Pô, já tira a minha foto. Leve a foto pra não fazer isso comigo, não. Ah, é. Vou fazer porque, né? É, caralho. Tá protegido, pô. Exatamente. Tu tá protegido em todo canto, né? É, eu acho que sim, entendeu? Tá abençoado, é isso. Exatamente. Ele mandou ser bom em tudo que faz, né, menor? Aí, ó, tá vendo? É difícil, né? Quando o cara se dedica, né? Pra ser bom em algumas coisas, entendeu? Entendi. Entendi. Mas por que vocês não pararam? Ah, a gente tava doido também, cara. E tava querendo adrenalina. Já falei, eu gosto de adrenalina, entendeu? Entendi. Vamo fazer o seguinte, vira a esquerda e vamo cair lá dentro daquela cadeia. Vamo ficar lá, velho. Que lá dentro daquela cadeia, moleque? É, a gente tenta sair de lá depois, pô. E tentar sair de lá. Então vamo fazer o seguinte, vamo furar essa porra da hospedagem. Ha, eu nunca paguei na minha vida. O que você ia parar é pagar isso aqui. Eita. Que time do caralho, vou ajudar, vou ajudar. É, não tem como, pô. Vai mesmo? Não dá, não dá, não dá. Como é que vai ajudar? Não dá, não dá. Meu Deus, que time, velho. Não vai embaçar pra mim aqui, não. Bicho, se embaçar aqui, velho. Eu mato esses paraguaios tudo, cara. Carai, bravíssimo. Não fala isso pra isso. Quando é que tu vai colocar a camiseta do Timão pra não tirar uma foto? Eu vou mandar fazer. Vai ficar de boa. Ai, que lindo. É sobre encomenda, entendeu? É sobre encomenda. Vou botar uns detalhezinha ainda nessa roupa, pra ela ver. Ai, que lindo. Ó, ali na frente os cara já tá, calma. Deixa eu desenrolar com eles. Esse aí já tá ligado, calma. E aí, irmão, tranquilo. 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 Tranquilo, calma. Tranquilo, calma. Cadê o... Fala com o irmão aí que eu cheguei aí, tá ligado? Ele já sabe, irmão. Tem o seu nome, né? Tem o seu nome, né? É, sim. Fala aí. Fala aí que eu tô com a Clara aqui. Tá de boa lá. Caralho, menor que é bravista. Ah, calma, cara. Só que eu fiz uma coisa, mas tá de boa. Meu, o meu? Sim. Aqui, caralho. Ó. Ah, Paraguai, irmão. Que Paraguai, caralho? Paraguai, homem. Meu nome é Paraguai aqui nas minhas costas? Que aí, homem? Ué, ué, ué. Tá tranquilo, irmão. Tá tranquilo. Tranquilo. Pode ir lá, homem. Tira o olho, caralho. Ah, você tá secando aí, irmãozão? Não, homem. Que isso? Pô, tá secando, caralho. Eu sou casado, homem. Desculpa, homem. Ah, tu é um casado, né? Pode crer, pode crer, pode crer. Pode ir lá, pode ir lá. Valeu, chefe. É nóis, é nóis. Caralho, menormente louco. Caralho, respira, respira. Ah, mas eu não dou conta dele. Pô, saca só, tu que é manjado dos rolês. É isso aí, rolê. Se eu vier, se eu vier, então que eu vá fazer, né? Ah, ah, ah. Mas se eu vier roubar aqui pro Paraguai, dá pior? Não, não. Eu acho só que você não vai sair mais daqui, entendeu? Talvez te enterra ali atrás da lojinha que você roubou. Então, eu pensei nisso, mas é impossível que ninguém cometa crime aqui. Então, eu não te recomendo fazer nunca isso. Fica lá pelo Brasil mesmo. É, nó tá de boa. Aí ele até te ajuda. Aí ele até te ajuda. Que que tu queres, ô menor cachumba? Ô, seu demônio, cadê? Trouxe a mina aí, cara. É pra fazer a parada, irmão. Opa, aí, Tica. Tudo bom? Opa, aí, Tica. Tudo bom, chefe? Tô ligado do teu olho já, seu arrombado. Oxe, que foi, irmão? Que que foi, né? Que que foi, né? Cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. Acho que eu esqueci que eu falei o que você falou, né? O que que eu falei? O que que é? Que que é? Que que é, irmão? Suspeita, hein? Ah, qual é o depósito de uroda? Faz a parada aí, cara. Que que é? Que que é? Fala aí, Vena. Que que é? Fala de novo. Que que é, Tica, é sua aqui? E aí? Que que é, hein? Aí é com ele, chefe. Eu deixo nas mãos dele. Comigo? 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 Com essa perguntinha sua, me quebrou agora, irmão. Parece que ficou tímido. Com essa perguntinha sua, você me quebrou pra caralho pra responder, tá ligado? Tá na sua mãe? Será? Pô, aí você vai ir, mas a moral, você ia tomar uma, tá ligado? Mas eu não quero morrer, tá ligado? Cara, você não vai dar nem uma focinha, né? Tá de boa. Não, não. Vou te dar essa focinha. Não, não é você não, caralho. Não é você não. Eu tô adorando isso, né? Beleza, beleza. Sinal do que? Sinal do que? Sinal do que? Solta aí, caralho. É, menor. É, menor. Solta isso daí, caralho. É, menor. Vai embora. Você não tá vendo que eu tô tentando, não? O oposidor rodar um jeito é isso aí, caralho. E aí? E aí? Solta ela aí, ô. Vou levar, viu? Levar o que, caralho? Vai, cara? Solta. Ele é o que seu? Ele é o que eu sei. Ele é o que eu sei. Menor. Ih! Isso, é isso. Boa, boa, boa. É isso. Que que é, hein? O que eu vi ela é solteira, então eu pego. Calma, eu não vi dela, não. Calma, cadê? Calma aí, calma aí, calma aí. Eu só não levo porque eu tô em serviço, porque senão eu levar. Eita, caralho. Caralho, tá? Tá cliente aí, ô. Eu adorei vir aqui, mano. Solta aí, caralho. Que que ela é sua, menor? Que que ela é sua, menor? Cara, é sério, moça. Que eu quero ficar o resto da minha vida, tá ligado? Você, você, você... Será que ela ouviu? Você não escutou o que ele falou que é seu? Não escutei. Aí, tá vendo? Então tá de boa. O posto do rodo. Não, eu já vou aproveitar também. Ah, ok. Vai morrer aqui também. Olha o posto do rodo. Vai morrer. Vai morrer gente aqui, posto do rodo. Você não tá vendo as mechas do cabelo dela, não? É azul. Ô, doutora, sabe qual é que é a brisa? Eu escutei uma vez de um rapaz aí, que não namorava, não se apaixonava, não perdia pose, tá ligado? Pois é. Esse não é o meu caso. Esse não é o meu caso. Então, minha... Então... Pode crer, pode crer. Se ela estiver falando de você, vai ficar feio pro teu lado. Tá, vai pra caralho pro meu lado. Pode crer, pode crer. Superar o bagulho aí, mano. Tá foda, né, mano? Tá ficando feio pro teu lado já, mano. Tá foda, é isso. Ou na tua... Se for nas tuas costas, ainda beleza, tá ligado? Não, mas é assim, mas eu gosto é assim, pô. Tem que ser na frente mesmo, tá certo? É bom que ela mostra pra que venha. Exatamente, pô. É isso, pô. Paraguai, vambora. Só não sei se for pro Brasil a voltar pra cá, mas tá de boa. Isso é o que vamos ver, a gente se encontra lá, então. Tá de boa. Pô, deixa eu perguntar um negócio. Então, agora tá liberado roubar aqui, né? Roubar? É. Tenta aí, pô. Pode ser que esteja liberado já. Pode crer, pode crer. Tem que tentar pra ver, né, chefe? É, tem que tentar, né? É isso aí. Valeu, valeu. Valeu, pô. Um beijo, um beijo. Valeu, sou arrombado. Caralho, menor. Fez a boa. É, fiz a boa, né? Aparentemente você também fez a boa aí, né? Eu tenho culpa. Eu tenho culpa que eu sou gata, caralho. Não, eu não tenho culpa, não. Quem beijou eu ontem foi a mim, não foi tu, porra. Exatamente. Mas quem beijou ontem beija hoje, não? Não sei, será? Mas daí já é muito um dia atrás do outro, já vira coisa de sentimento e pá. Aí tá ligado, né? Exatamente. Tem essa parada também. Esquecer que nós é bandido e não se apaixona, porra. Tem essa também, tem essa também. Ah. Se pá, tu ganha mais uns três quando botar a camiseta do Timão pra nós tirar umas fotos. Ah, a camiseta? Tem que ser com mais uns quinze, porra. Será? Oh, que isso. Mas se pá, rola até uma mão boba aí pela cintura ou menor. Ah, isso aí já incentivou mais. Ah, tá ligado, né? Como é que é? Tá armado? O que? O que que foi? Foi mal, foi mal, porra que... Não tem como controlar não, entendeu? Eu nem concluí, caralho. Ah, mano, não dá. Não dá, mano. Tem um carro, tem um carro bomba aí? Um carro bomba? No sentido que o menor quer aprender a dirigir, porra. Ah, tá. Ah, lá no porto? Aham. Agora é cinco da manhã, a gente chega lá vinte e três e trinta da noite, tá bom? Para de falar da minha motinha. Ganhei ela ontem, fiquei muito feliz. Essa motinha é boa porque ela é... Melhor do que esse cara correndo aí, ó. Ah, eu vou... Ah, esquisito. Eu vou tunar ela, vai ficar boa, porra. É isso, caralho. Vou pegar... Cento e trinta. Vai vender as balinhas, tá ligado? Vai nada, porra. Vai pegar cento e trinta. Tá de boa. Ué, ué, tá bom. Quantas residências tu acha que eu já invadi, caralho? Tá maluco? Então vamos entrar aí, caralho. Ué, ué. É isso. Azar. Vambora, vambora. Não sei quem é boa não, tá ligado? Não sabe não. Eu não faço nem ideia, caralho. Ah, mas a gente é o desenrolo, porra. Ah, mas o B.O. É que vai que essa porra tem alarme, velho. Ué, ué. Tá com medo, caralho? Tá com medo? Ué, ué, ué. Vai que tem umas minas aqui no chão. Ué, ué, ué. Vambora, caralho. Que mina o que é, caralho? O cara é doido? Vou morar nessa casa e botar mina no chão? Vou até estacionar, fez conta que é nossa. Não tem como ser sua. Com essa moto dessa casa, como? Com essa moto aqui, meu Deus, velho. Ah, para. Não, não, não. Você entendeu, caralho. Uma moto dessa aqui nessa casa, tá doida? Não confia que eu vou conquistar esse daqui, porra. Não. Olha aí, tem a minha cara, velho. É tão bonita quanto eu. Não, eu vou ser mais bonita, tá ligado? Ah, mas ele tá muito atacante. Será que tem dono? Mas não tem ninguém aqui, pode ser nossa, porra. Será que tem dono? Mas não tem ninguém, não. É, agora a gente dá de cara com alguém dentro de casa armado. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Se liga, se liga. Onde que eu vou? Você acha que eu tô vindo aqui em cima à toa, né? Acho que eu tô vindo em cima à toa. Lógico que vai ser à toa, mas olha onde que a gente tá indo, calma. Tem dinheiro pra comprar uma casa dessa aqui, tem que roubar muito, porra. Que dinheiro, cara? É nosso, se a gente entrou já era. Ué, é assim? É assim, carai. Vou jogando direto, quer ver. Tu tá de sacanagem. Caraca, olha isso. Mano, casa dos sonhos. Vamos ver como é que fica aqui dentro, aqui. Vamos tomar banho. Vamos tomar banho. Tomar banho de roupa, né, ô? Tomar banho. Roupa não, roupa não. Vai sujar essa roupa aqui, não posso não. É, vai, né? Caralho, é isso? Sim, hein? Tá ligado, né? Tá, porra. Agora eu só esperando. Até o dono ver aí. Vê até quando eu vou ficar aí viva, pelo amor. Sempre aí, nunca ajuda. É só... É só no insulto, só, tá ligado? Tá de boa. Nos caralho é foda, velho. É nossa casa aqui agora? É, porra. Oxe. Ué, ué. E pra comemorar, pra comemorar tem que ter um beijo então, porra. Tem não? Será? Ué, casa nova, entendeu? Só um de oi, né? Ah, só um de oi, tá ligado? Tem que ter. Quase da minha altura. Só de tudo que eu sou baixinha, menor. Agora sim, agora... Aí sim, agora tá selada a compra. Agora essa casa aqui é nossa, porra. Se o dono aparecer, nós temos que dar um jeito de jogar no mar aí, tá ligado? Olha, um bom ponto que tu tem. Agora é meia hora pra gente chegar no destino, né? Ah, corre. Que é de a pé isso mesmo? Nada, jamais. Eu quero é que demore a mais, entendeu? Pindi. Não sei pinar. Eu não sei, você pinou, mas eu já fiz dedo já. Eu vou cair. Tá vindo atrás, eu acho. Ah, tá de sacanagem. Nossa, tá vindo atrás, tá vindo atrás. Vamos desenrolar, vamos desenrolar. Calma, calma, calma. Para, melhor parar. Fala, senhor. Fala, chefe. E aí, irmão? Tranquilo, calma o papo. Que que foi que eu fiz, caralho? Os dois sem capacete na moto aí, cara. Empinando na frente do batalhão da rota. Empinando não, porque ela tinha freado. Quando ela arrancou, a moto puxou pra trás, porra. Entendi, cara, entendi. Foi, 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 porra. Confia. Jamais, a gente jamais já fazia essa parada aí, né? Pra um senhor. É, bem capaz. A gente respeita a polícia, porra. Sempre respeitou, tá ligado? É porque essa motinha, ela é meio esquisita. Você pode até subir, senhora, você vai ver. Não, não, não. Não, não, não. Vou pegar aqui, chefe. Ela não encosta muito não, doutor. Cara, carvalho, é isso? Eu mesmo, a brava. É isso. Meu sonho, inclusive, vai entrar pra corporação um dia. É, o sonho dela. Ela direta, acorda, fala, nossa, eu queria muito ir pra cadeia, ajudar as pessoas. Sim. Ela adora muito isso, entendeu? Ah, meu sonho, meu sonho ir pra cadeia. O sonho dela é ser agente penitenciário, entendeu? Sim. Valeu. Valeu, sua polícia. Valeu. Valeu, sua polícia. É nóis, é nóis. Meu Deus, você tá... Ai, caralho, meu. Ai, mano. Não dá, não dá. Caralho, a gente já tá meia hora e nunca chega nesse porto, velho. Que que é isso, velho? Para de falar do meu motinho. Eu fiquei tão feliz que eu ganhei ela, cara. Vem cá. Olha como é que ele fica, olha como é que ele fica. Alguém caiu de cara ali, velho. Irmão, tu conhece já o teu... o menor, quer dizer? É, porra. Meu cu aqui. É. Não, o menor, falei errado. Ela tinha que ter completado, tá ligado? Ah, a tua conduta menor. Só dá uma olhada. E aí, como é que você tá, irmão? E aí, só vão? Tranquilo com... Quer dizer, tranquilo, irmão? É, tranquilo. É isso. Cadê seu carro pra gente usar aí, tá ligado? Vai achar que eu não vou bater muito não, velho. Que com aquele cara de cueca ali, doidão? Se gosta, caralho. Calma aí, doidão. E esse... E esse bubom guloso seu aí, velho? É só atrás não, mas tem na frente também. Olha lá, multi-flexão de boga. Ih, que boa é essa, cara? Sai de trás de mim, irmãozão. Tá dando de doido, filho? E aí, Guilherme, vai querer no nosso serviço? Flexão de boga, Tonho. Flexão de boga é foda, velho. Aí, o Brasil vai querer no nosso serviço, certeza. Nossa, ele já veio babando, ó. Já veio babando. Vai lá, brasileiro. Vai lá, brasileiro. Pega essa daí, vai. Calma aí. Pega o brasileiro. Pega o brasileiro. Vai, 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 vai. Olha aquele nosso serviço aí, rapaz. Linha de gogobóis. Ih, fica. Ih, o que parada é essa? O que parada é essa, velho? Que parada é essa? Tá dando de doido, arrombada. Ih, cara, é. Que isso? Caralho, caralho. Ai, velho, eu vou morrer, velho, não moram. Você botou um motor de geladeira nesse carro? Que varulho é esse, velho? Que cheiro dos trator lá. Motor mexido, né? Pode crer, velho. De bandido, pô. Deve ser sim. Qual foi o menor metendo louco, velho? Não dá esse, moleque, mano. Aonde que a gente vai aqui? Lá no aeroporto? Vai partir lá? É melhor. Pelo menos não dá pra bater, né? Vai apertar a embreagem com teu pé esquerdo até o fundo. Sim. Vai botar a primeira, que é aqui pra frente, aí na alavanca. Correto. Vai acelerar bem devagarinho. Ah, eu tenho que ficar olhando, eu tenho que ficar olhando pra frente, tá? É, porra, tá maluco? Soltar a embreagem bem devagarinho. O carro não quer fazer lugar, o carro não quer fazer lugar. Solta a embreagem devagarinho. Mas eu soltei, não tá saindo lugar. Tem que acelerar também. É bom, né, moço? É bom, porra. Mas não tem que passar marcha, não? Aqui na alavanca, aqui, ó. Perto da minha coxa, aqui, ó. Não, menor. Na minha coxa, não, menor. Na minha coxa, não, menor. Na alavanca, porra. Já pega a direita, pega a direita. Direita. É, esquerda. É, esquerda. Isso. Bota a segunda agora, mesma coisa. Pisa na embreagem, passa a alavanca pra trás e fora. É isso. Eu vou batizar o carro agora, vai, vai. Vamos ver. Vamos ver. Vamos batizar, hein. Vai. Ele tá mandando o benzão, mano. Aí. Calma, menor. Calma, calma, calma. Calma, calma. Foi só essa elogiada, velho. Ué, macho não quer passar, caralho. Tem que apertar a embreagem, porra. Não, não, não. Eu tô botando uma sacocha aqui na cambeiração. Ah, maravilha, né? Eu achei que era um carinho só. Ai, tu calma. É, eu acho que ele já pode ir pro trânsito, cuspa. Já pode ir pro trânsito? Vambora, então. Vambora. Não, pra ajudar, tô a dirigir, porra. O que que tem? Não, pra te ajudar a passar marcha, caralho. Porra, por favor, você não pode nem pedir, caralho. Tô sendo louco, caralho. Me ajuda aí, caralho. Toda ajuda é bem-vinda. Quer pular aqui? Já tinha passar pra ele? Quer pular ou não? Não, não, não. É bom, é pra sair, hein? Não, fica ali, irmão. Desenhe. Fica aí, tá ligado? Ah, é, você falou que comprou a casa lá, né? Não, vou te mostrar a cela, tá ligado? Só mostrar, tá? Sim. Lembra que eu falei que lidia na mecânica, né? Entendi, eu lembro, eu lembro. Porra nenhuma. Eu não lembro, não. Eu não lembro, não. Eu lembro, não. Eu nem sou tanto presa, caralho. Eu meto fuga direto, tá louco? É, você é presa, só que você dá fuga. Ah, quem vê tu falando, acho que eu tô morando lá no Vesito. De vez em quando, a gente tá de boa na favela, tu nada, que sai uns foragidos. Já tem gente falando, ó, acho que é a mina lá, hein? Ah, tá foda-se. Ah, nem foda-se. Ó, Menor, aqui é a casa e aqui tem uns portais, tá ligado? É, eu tô vendo que tem uma coisa estranha nessa esquerda aí. Então, aquele ali é o portal mágico que te deixa no esgoto. É, melhor não olhar. E aquela outra casa ali, aquela outra casa ali te deixa lá no portão. Essa linha de reunião, pra acumular os crimes. Olha aqui, véi, caralho. Porque, tá ligado, que eu te falei que nós faz umas coisas mais pesadas, né? Tô ligado. Nós temos que ver por onde entra, por onde sai, onde é que fica no telhado, na rua. Quem sabe mais pra frente, tu não brota. Aqui tem que rolar uma grana também, tá ligado? Pô, mas daí tu tá ligado que é grana alta, né, Menor? É isso, cara. Não é essas graninhas da balinha que a gente vendeu, o bagulho é bom. Entendi, entendi, entendi. Eu sou bom com planos. Entendi. Sou bom. Aqui a cela. A cela tá aqui? Tá aqui. Mas não, dá pra fugir dessa cela, cê sabe, né? Porque, não, pô, a gente tá vendo que chaveiro, se dá pra botar um cadeado ali, pô. Sobe não, né? Sobe não, né? Falou, valeu, falou. Não dá pra fugir, não, hein? Pode crer, vocês estão fazendo a cadeia que sabe aqui. Mano, ele fugiu. Caralho, que triste agora. Ninguém vai pensar nisso. Do que não vai, o cara vai tá preso, vai dar de um jeito aí, pô. Como é que tu pulou aqui? É menor do que eu e eu não alcanço. É tática, vocês têm que entender que aqui são táticas, pô. Ó, 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 ó. Olha que menor sem vergonha, mano. Quem vê assim, parece que é trabalhador cansado, né? Chegou do serviço cansado, pá. Trabalhou uma caralho. Dá seis, dá seis. Dá seis, dá seis, pá. Ó, que tipo de muso você gosta? Funk. Funk? Pagode. Ah, lógico. Se você gosta de funk, tem que gostar de pagode, cara. Não tem como. Sim. Bora jogar futebol, Roberto Carlos? Ah, Roberto Carlos. É, caralho. Alcá, você deu fácil. E aí, Roberto Carlos? Ah, não tem futebol. Ah, não tem futebol. Ah, não tem futebol. Bora, gurizada. Bora. Presidente três fora. Bora, bora, bora. Cadê o futebol? Vamos, vamos, vamos. Cadê o futebol? Bora, Ami. Bora jogar um futebol. Valendo quanto? Valendo quanto? Valendo quanto futebol? Valendo a sua vida. Vamos embora? Bora, curta. Ah, caralho. Não sei, pô. Só jogar bola. Só jogar bola. Só jogar bola. Vamos lá, vamos lá. Cala a boca, seu trouxa. Vamos jogar bola, caralho. É o seguinte. Sem roubalheira. Quem vai começar com a bola é o time da esquerda aqui, tá ligado? Por quê? Ah, porque eu quero, caralho. Eu sou juiz, pô. Tá maluco? Porque eu quero, entendeu? Agora afasta aí, caralho. Fica ali, ó. Atrás da linha aí, ó. Atrás da linha. A parada é o seguinte. Calma, caralho. Aí, a bola tá aí. Não é você não, eu sou moleque burro. Ô, esquisito. Eu vou te estourar, seu esquisito. Calma, calma. Deixa eu pegar aqui. Esse tá na bola. Deixa eu te ser doido, ô, demôniozinho. Calma. É isso. Vai, vai, vai. Tá liberado. Vai. Que isso? Eu não tô jogando, não. Calma, calma. Ó, molequinha. Ó, molequinha. Vai fazer gol. Cuidado. Olha que carrinho, caralho. Caralho, salvei, salvei. Salvou, salvou. Escantei, velho. Vai. Pega a bola. E esse goleiro aí? E esse goleiro? Tão de doido? Vai, 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 vai. Não tem nem uma torcida esse juiz, né? Aí, ó. Boa, boa. Juta pro gol. Juta pro gol. É isso. É isso. É isso. Juiz é imparcial. Juiz é imparcial. Boa. Tomou gol, trouxa. Não tem nada que eu tenho que fazer aqui, filho. Você tem que fazer gol, sua mula. Só isso tem que fazer. Qual que tá bola no chão aí? É a bola de vocês, fô. 1x0, 1x0. Uma pica pra frente aqui. Calma. Olha a pica dele, burro demais, velho. Aí, foi. Foi falta ali, juiz. Foi falta ali, juiz. Foi falta? Foi falta aqui, foi falta aqui, ó. Por que falta? Você empurrou ela, eu vi. Foi falta. Eu vi, hein? Eu vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó. É 9, mas tudo bem. Só bora. 8, 9, 10. Que 10 é 9. Agora você tem mais um que você tentou me consertar. Vai, caralho. Vai. Boa. Boa, boa. Boa. Caralho. A melhor jogadora que tem, pô. O que você tem que ver na história, velho? É a melhor jogadora. Não tem como não, caralho. Ih, aparentemente o time daqui vai ter vantagem. Vai, vai, vai. Você me entendeu? Você me entendeu? Alguém tá me comprando. Vai, calma, calma. E aí, goleiro? E aí, goleiro? O que que foi isso? Ah, o meu goleiro tá de sacanagem, pô. Ah, aí não, pô. Eu acho que tava impedido aí. Eu acho que foi falta aquilo ali. Pô do diabo, foi falta, você sabe, né? Foi não, foi não. Você empurrou ela. Você passou por ela e empurrou. A bola é de quem, hein, Gizão? A bola é do lado do time da esquerda aqui, irmão. Você chutou pra fora. Você chutou pra fora, caralho. Pô, Gizão, eu vou te... Eu te comprei e você vai ficar roubando outro time. Dá de doido. Ué, te comprou nada não, pô. Aqui é honestidade, caralho. É honestidade. Mentira do caralho. Aqui é honesto, vai. Porra. Ó, 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 aqui pra você aqui, quer ver? Ó, ó, ó. Meu Deus, cara, pô. Calma, Gizão. Tem sorte que eu não sei ainda, irmão, mas você vai tomar. Fica esperto, tá? Fica esperto que você vai tomar. Calma, calma. Calma, calma, foi fora, é. Vai fora, louco, deixa o Gizão. Tira de meta, tira de meta aqui, ó. É do goleiro, é do goleiro. É do goleiro. Me mata, não. É do goleiro. É do goleiro. É do goleiro. Calma, caralho, é bola do goleiro, fi. Dá de doido não. O que que é, ô, torcedor? Iiii, qual é o goleiro? Calma, Gizão, Adrião. Vai apanhar, hein, Juiz. Vai apanhar, vai tomar. Calma, você quer tomar vermelho, moleque. Oi, Giro. Torcida, é grita. Vai, vai, caralho. Vai ficar liso na bola, pô. Cara, pode dar logo. Que escanteio foi esse, cara? Foi escanteio, né? Agora foi escanteio, né? Não, vai, vai. Bota a murcha, doutor. Opa, escanteio. É, foi escanteio. Bandido. Que bandido, moleque? Vai de roubar, caralho. Toma. Ué, 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 vai bater em juízo, caralho. É vermelho, hein, velho. É vermelho, hein. Agora vamos começar o jogo. Tá conseguindo, demônio. Calma, você vai tomar, calma. Fica aqui. Não, no seu tempo, Giz. Dá um soco. Ó, foi falta. Cê sabe o que foi falta, né? Sim, ouviu a pita aqui, ouviu a pita. Vai bater esse canto aí, garoto. Porque eu vou ver esse negócio aí. Vai que tá dando merda, velho. Não sei o que que é, velho. Tá valendo. A piton pode sair. Moleque do capeta, voltou, voltou. Ah, não, não. É, ele branco. A piton pode sair. Parou, parou, parou. Seu capeta, cê vai tomar cartão daqui a pouco se ele der essa de doido, hein. A piton pode sair, Gizão. O que é piton pode sair, cê é burro? Vai. Que é isso? É, capeta, não deu pra cê não, hein, capeta. Vou falar a verdade, te paguei, te paguei. Ué, ué, mas... Você rouba pro outro time. Isso não quer dizer que cê vai ter vantagem, tá ligado? 300 reais, pode devolver. Não, não, vai, faz rodar, faz rodar, faz rodar. Não deixa pra baixo, não. Deixa pra baixo, não. Pega esse moleque aí, você vai no soco. Pega ele, pega ele, pega ele, vai. Tá maluco ou esquisito? Tá batendo no carro assim, dá um louco, caralho. Joga ele longe. Porra, Jotinha. Vai, caralho. Parece um... Pensa a bomba desse carro. Parece um motor de... Motor de geladeira. Aí, aproveita, aproveita. Nem precisa bater ele. Bora, bora, bora. Vai, caralho, não. Vai, vai, joga ele longe, vai. Vai, faz rodar, faz rodar. Vai morrer ou esquisito? Vai rodar, caralho. O cara tá quebrando tudo. Aí, ó. Boa, boa, boa. Qual foi o menor, esquisito? Pega esse cara. Ai, caralho, pega ele. Joga ele longe. Pedi tu tá a hora pra não tá armado. Quero até ver quem é ele ou da moto? Eu vou tirar foto. Chega perto dele, tira foto. Chega perto dele, vai. Tem que botar um motor novo aí, doidão. Tirei, tirei foto, tirei foto. Já tem imagem da cara dele. Já não ia. Vai morrer, tu tá ligado, né, poesão? Deixa eu ver a placa dele agora. Tira tudo, menor. Aí sim, caralho. Avançado, hein, filho. Tu vai morrer, poesão. Eu não tô conseguindo pegar a placa. Que é isso, mano? Você é horroroso, cara. O carro dele tá indo pro pau. Pula aí pro tipo... Ah, tu tá de sacanagem, moleque. Que aconteceu? Ah, não, não. Ele tá de sacanagem que ele meteu derra aí. O que é isso que deu um cara armado aqui, velho? Só meteu, só meteu, só meteu, só meteu, só meteu. Nossa, fudeu pra mim. O moleque se jogou lá embaixo. Se jogou. Moleque, o cara deu um tiro, velho. Mano, o que aconteceu? Que rolê foi esse? Vamos quebrar ele na porrada, filho. Vamos quebrar ele na porrada, filho. Ele tá lá embaixo, ele tá lá embaixo. Vamos quebrar ele na porrada. Vamos tomar ele no soco. Ele tá debaixo da ponte, confia. Aí você vai perder o cara, po. Coloca a mão na cabeça, hein. Na cabeça. Tranquilo, tranquilo. Ninguém tem arma aqui. Tá ativo, você também que viu, filho? Tranquilo, pai. Tá ativo, você também que viu, moleque? Tá tranquilo, mano. O certo é o certo, o errado é o errado. Você tá com quem, moço? Tem nada não, chefe. Esse spray é errado com ele, não? Esse spray é pro meu cabelo. 14, irmão? 25, cara. 16, porra, já aguenta. É, cara. É, mas calma. Calma, olha aí. Vem aqui, meu. A licença aqui. Porra, aquele moleque que vai dar de doido eu falar que a culpa é nossa, velho. Puta aqui, para, vai dar onde isso aqui. Esse cara, esse seu nome é problema. Valeu, valeu. A nossa. Acelera essa porra, o cara vai que aguentar nós. Vai, vai, caralho. Cara. Vai, porra. Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai. Ele tá falando, ele tá falando. Ele já tá falando, vai, sai daqui, velho. Vai, vai, mete o pé. Sai, 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 sai. O carro tudo fodido. Esse carro tá... É horroroso, velho. Ô menor, tu tirou a foto do moleque para nós casar ele? Tirei, tirei, tirei. Que frio que... Na moral, tu de novo arrombado. Tu fica quieto, fica quieto. Pode crer, pode crer, né? É, é. Hanna, Hanna. Tá tranquilo, tá tranquilo, porra. Tá tranquilo, tá tranquilo. É nóis, é nóis. Cala a boca, mano. Cala a boca. Tá de boa. Amanhã é um novo dia. Novo tempo? Vamos fugir pra sempre. E começou. Nesses novos dias. Essa alegria. Serão vitor. Não lembro o que. Tem que levar a moto pra cá. Tem que levar a moto pra cá. Pra nós ficar dando rolê contigo, te sustentando. Exatamente, cara. Que que é? Que que é? Negativo, cara. Eu achei. Não, pô, hoje foi um dia produtivo, menor porra. Não foi, só não teve grana, né? Mas. Mas nem tudo é dinheiro, pô. Nem tudo, exatamente, cara. Não é? Exatamente, pô. É isso. É o melhor ainda, tá ligado, né? É. Um beijo de despedida, assim. E aí, aí. O legal, tô com dor. Não é bom, não? Ah, é bom, né? Tá ligado? Mas é que, sei lá, vai que muito beijo ficava, sei lá, tá ligado? Todo dia, tá ligado. Não, aí eu não reclamo, não, entendeu? Reclama, não? Eu não reclamo, não. Então só onde? Tchau, né? Exatamente, pô. Aqui mesmo? E se alguém ver? Aí, o que que tem? Deixa eu tirar até foto, se eu quiser. Ah, tu tá sacada, macho. Boa noite, hein? Boa noite, meu lindo. Não é uma surpresa, não, hein? Vou nada, nunca. Tranquilo, tranquilo. Valeu, 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 cunha... Valeu, valeu, irmão. É nóis. Então é isso aí, mano. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E fui, bando de trouxa. E aí